eu me arrependo um pouco quer dizer, assim, é foda, né quando você sabe que você tá falando o que você acredita é meio difícil você falar, ah, eu me arrependo aquele Cauê de segunda-feira tava nesse status mental aí. Era o Cauê que já tava baqueado pelos resultados que veio ali da eleição, né mas aí tem alguns pontos que a gente queria levantar e, inclusive, eu queria agradecer o feedback de quem é carinhoso, assim porque alguns me tocaram muito, tá ligado eu cheguei a chorar lendo algumas coisas tá ligado? Tá vendo por que que precisa desse nível dessas pessoas também que vai saber dialogar? Sim. A coisa que mais me tocou, mano, é eu já tô... Olhinho marejando não, mas chora, filha da puta que audiência sobe. Não vou chorar. Chora! Não vou chorar. Mas sabe o que que o bagulho que mais... O bagulho que mais me tocou que foi mais de uma pessoa que falou e eu falei, beleza, mano a gente precisa prestar atenção no que a gente fala é sobre como eu falei assim, ah, eu perdi a esperança e aí algumas pessoas falaram assim Cauê, tipo, em outras palavras eu vou traduzir o que elas falaram pra mim eu posso me dar ao luxo de perder a esperança, tá ligado? Eu tô com a vida meio feita, encaminhada meio feita. Sim, sim. Pra algumas pessoas tudo que tem esperança desistir de lutar não é uma opção é isso ou morrer, tá ligado? Exato. Algumas pessoas estão muito na linha da dependência do Estado e de uma boa administração e de boas medidas eu não preciso tanto assim, eu foco os meus votos em quem eu acho que vai ajudar quem mais precisa, eu nunca volto pensando em mim, tá ligado? Mas se eu quiser me alienar, eu posso muita gente nem tem esse direito Exatamente. Então, e aí alguns feedbacks também sobre como a gente fez durante a eleição presidencial, porque quando saiu as porcentagens de quem vai pro segundo turno e deu Bolsonaro e Lula, todo mundo ficou muito baqueado todo mundo falou, fudeu. É, foi uma água bateu legal ali, né, na bunda E no trabalho que continuou sendo feito feito pra caralho, acabou dando certo, tá ligado? E o Dessa Letra Show tem parcela nisso, tá ligado? E eu afirmo com, categoricamente mano, que eu já fiz muita coisa legal na minha vida, mas esse é o ponto alto do meu trabalho A gente, eu entreguei a minha saúde e a minha vida nessa luta, tá ligado? E no fim o Lula foi eleito com dois milhões de votos, então eu sei que a gente tem parte nesse trabalho Mano, você acha que, pô, agora eu vou tirar totalmente o Modeste à parte, né porque não tem como Você acha que se o DL Show não tivesse um impacto tão grande, a gente ia receber o Lula Tá ligado? É, pois é, né mano No momento decisivo daquele, o cara querer colar aqui pra trocar uma ideia falar com o público e tudo dar um pouco mais de esperança também fazer irar essa galera Pô, foi muito foda O Boulos já teve aqui duas vezes, né Pois é, mano, pô, duas vezes Mas não é só esperança não, tá ligado? Não é só uma esperança vinda dessa dessa motivação não, existem elementos aí O primeiro deles, que já é notícia estamos entrando na pauta 50 mil pessoas em São Paulo não votaram no Boulos porque digitaram o número errado Porque ao verem que ele estava associado com o Lula, eles acharam que o número do Boulos era 13 50 mil votos dentro desse cenário pode não ser muita coisa Mas, por 80, o Boulos poderia ter saído do segundo turno Então assim, 50 mil votos É 50 mil pessoas 50 mil pessoas, né mano Essas 50 mil pessoas tivessem votado onde eles queriam mesmo que era o Boulos E com pequenas alterações o Boulos poderia ter ido passado como primeiro lugar, tá ligado? Então, esse é um ponto Existe todo um demográfico de pessoas que estavam mal informadas a respeito de como votar no Boulos Exatamente Pode ter dado até alteração de resultados em regiões como você mesmo estava falando É que eu falei Pô, mano, quantos desses 50 mil aí não são ali do Grajaú ou de outras regiões onde a gente via que o Ricardo não estava ganhando por causa que não fazia muito sentido com o demográfico já que era o Boulos para estar lá Então a gente pode até pensar nisso Eu acho legal também porque a gente fica muito desesperado quando está ali apurando as urnas e tudo Só que a gente vai saber muito mais dos resultados dois, três dias depois, mano quando vai começar essas análises mais críticas mais pontuais mesmo na parada Por isso que eu tenho um pouco mais de esperança nesse sentido Porque eu acredito que muitas pessoas como o próprio Pablo Marçal se não me engano ele chegou a comentar isso que ele sabe que muitas pessoas que votam dele são da periferia e não são de direita Esse é outro ponto importantíssimo importantíssimo A gente fica usando a nossa régua para fazer essa medição Ah, poxa vida pessoas que votam no Pablo Marçal obviamente vão votar no Ricardo Nunes mas existe aí um fenômeno do Pablo Marçal que é um fenômeno que está acima do que a esquerda e direita ele era ou empresário ou outsider então não necessariamente a conversão de votos é direta Ah, eu votei inclusive obviamente evidência 100% anedótica mas eu estava vendo ontem um story de alguma camarada eu não vou me lembrar quem e ela estava falando não entendi nada mas feliz de saber que o Uber acabou de falar para mim eu votei no Marçal no primeiro turno e vou votar no Boulos no segundo mas é porque tem aquelas paradas dos discursos o cara está pregando como um antissistema o cara que está contra a corrupção tudo isso que está aí essa zona a galera vai se apegar a isso porque tem outro discurso que eu estou vendo muito forte também que as pessoas falando assim político é tudo corrupto não adianta quem vocês escolhem Boulos ou Nunes e não sei o que então tem essa parcela da galera que ela já não sei se a gente pode falar que perdeu as esperanças ou se ela já algum dia teve mas ela acredita que isso está aí para só ferrar as pessoas tá ligado então para mim vou votar nesse cara que é o mais palhaço o mais idiota do todo rolê para justificar meu voto exatamente exatamente aí tem agora a tour nova do Marçal que está muito interessante de ver porque imediatamente toda a trupe do Ricardo Nunes está lá e aí Marçal e aí Marçal como vai ser até porque outro ponto importante de se ressaltar a Tabata Amaral está apoiando o Boulos do segundo turno e ela teve 600 mil votos certo então isso é importante esse apoio da Tabata é importante a gente agradece a sensatez aí é e muita pessoa que não foi votar também teve muita abstenção esse número possivelmente vai aumentar no segundo turno então a gente também tem outros cenários a se considerar mas com relação ao suposto apoio de Marçal e Ricardo Nunes o bagulho está azedando até porque está uma treta do caramba entre Nunes e Marçal a galera está indo reclamar nas redes sociais do Bolsonaro exatamente estão indo lá xingar o Bolsonaro está vendo Malafaia também Malafaia sendo xingado e tudo mais que doideira os caras estão brigando realmente porque eles acreditavam que o povo Marçal representava uma parada para eles que era como se fosse um novo bolsonarismo sei lá o que e eles não estão aí com o Nunes e nem estão mais com o Bolsonaro o Marçal disse agora você vai querer mostrar o momento em que ele fala sobre que condições ele gostaria que fossem cumpridas para que ele possa apoiar o Nunes pode ser por dinheiro público eles se levantaram contra mim ontem ou anteontem Valdemar Costa Neto falou que não precisa da minha ajuda o Ricardo ele falou também que não precisa da minha ajuda que eu não vou subir de jeito nenhum no palanque dele inclusive eu não subi nem no meu porque eu não tinha palanque eu subi na caminhonete um celular um sonho e um milhão setecentos e dezenove mil e vinte e quatro votos o Malafaia me chama de demônio de tudo aí e aqui está a minha resposta em relação ao apoio do segundo turno não vou apoiar Ricardo Nunes então que fique registrado que não vai ter meu apoio pessoal pela arrogância deles e se caso o milagre desse acontecer vou deixar aqui a condição do milagre Bolsonaro vai ter que se retratar das loucuras que ele falou ao meu respeito o Goiabinha o governador Tarciso hoje falou vinte e cinco minutos no telefone com meu braço direito na política falando que a gente tem que se unir a gente tem que se unir os cambau você precisa de ser homem e retratar tudo que você falou você falou que eu deveria ser preso você tem que me respeitar que eu sempre te respeitei então você está falando coisa que você não sabe que eu não falsifiquei documento a minha equipe publicou aquele documento e eu publiquei da maior boa fé do mundo e nunca vou escapar de nada eu sou um jurista respeito a lei e você exagerou demais querendo colocar seu candidato aí no segundo turno caso você queira meu apoio você vai ter que pedir desculpa eu quero formar eu não vou aceitar para o telefone você usou a imprensa você usou o estado legal é incrível momentos em que a gente ouve uma fala do Marçal e fala poxa que bom é a primeira vez na minha vida provavelmente vai ser a última até o jeito que ele está falando mais calminha ali pois é esse mundo existe onde o Tarcísio política é política os caras não tem dignidade nenhuma então se essa é uma formalidade que o Tarcísio precisa cumprir talvez ele cumpra talvez ele vá ligar para o Marçal e pedir desculpas talvez o Bolsonaro já não sei será que ele vai fazer uma retratação eu acho que o Bolsonaro não enxerga dois palmos na frente do nariz o grande problema para mim desse novo bolsonarismo é que as pessoas que estão colocando os sapatos do Bolsonaro elas tem um pouquinho de cérebro o Bolsonaro não tem nenhum então eu acho que um pedido de desculpas do Bolsonaro talvez seja um pouco mais intangível nesse momento se vier do Nunes provavelmente vai ser muito obrigado pelo próprio partido dele porque ele está precisando desse apoio mas agora do Tarcísio também é muito difícil acho improvável o cara tem um ego muito grande exatamente esse racha ele é muito interessante para o segundo turno e eles podem estar com aquele ego também de tipo mano a gente vai ganhar sabe a gente não vai nem precisar do apoio dele a gente vai ganhar porque a galera odeia o Boulos o que ele representa sabe é mas dá tempo de continuar fazendo um bom trabalho e boas alianças bater no número certo dessa vez 50 Boulos 50 é o do Boulos o apoio da Tabata Amaral é muito relevante inclusive o próprio Marçal falou que o Boulos é quem vai ganhar porque o Boulos tem fala a voz do povo exatamente essa fala do Marçal isso daí é outra coisa que é a de se admirar mas assim a gente sabe de onde vem essa fala vem da rixa dele com o opositor do Boulos mas é uma parada muito forte porque para as pessoas um pouquinho mais politizadas para qualquer pessoa engajada nessa briga tanto faz o que o Marçal falar eu não vou votar em petista beleza para pessoas que estão mais só flutuando em volta do bagulho orbitando fazendo a sua obrigação de cidadão que é votar mas essas falas são muito fortes muito fortes não é a toa que o Marçal foi fechar lá com a galera do fã que começou a andar no meio das periferias para poder pegar essa parcela desses votos que ele sabia que ia tudo para o Boulos ali também porque o Ricardo não vai fazer isso não vai e aí entra mais uma parte da rixa que a gente gosta adora que agora o próprio Malafaia o time era Malafaia e Bolsonaro contra Pablo Marçal não é mais o Malafaia agora estava dando uma entrevista e estava rasgando o Bolsonaro estava xingando o Bolsonaro o racha ele está acontecendo eles estão desestabilizados e o Bubu vai colocar um trechinho eu não acredito que nós vamos ouvir a voz do homem responsável pela minha única condenação criminal tá ligado isso é o jornalismo jornalismo isso é jornalismo vai bota aí o Malafaia para falar é como se a eleição de São Paulo não existisse que porcaria de líder é esse agora como é que o senhor define a atitude dele covarde desonesta a atitude dele covarde omisso se baseia em redes sociais não quer se comprometer fica em cima do muro sabe para ficar bem sabe com o que com seguidores fica bem com seguidores é muito louco alguém falar que o Bolsonaro fica em cima do muro só se for o muro de Auschwitz que muro é esse que muro é esse que o Bolsonaro está em cima é isso bom de qualquer forma é isso aconteceu algo que eu tá vendo eu tô tão motivado eu tô tão de volta na luta é boa eu consegui ouvir a voz do Malafaia no meu mano o Malafaia falou no dessa letra show tá ligado o cara que veio pra Jundiaí com 4 seguranças no carro pra entrar num tribunal comigo tá ligado tirou selfie com o PM da sessão caralho botou no meu cu com caco de vidro e eu tô dando voz pra ele porque é isso aí mano os caras estão derretendo eles vão continuar derretendo e a gente não pode desistir não tem papo eu sei que eu peço desculpas não é desculpas mas assim eu peço a compreensão dos 40% da audiência que não são de São Paulo certo porque eu sei que a gente tá batendo muito nessa pauta mas eu repito é um orçamento muito grande muito importante pô tá maluco e é tipo assim é tipo ganhar o programa ídolos pra depois ir tocar no Rock in Rio tá ligado o São Paulo é a categoria de base da política nacional então a gente tem que falar sobre isso porque se o Marçal ganhar aqui daqui a pouco ele tá ganhando o governo do estado daqui a pouco ele tá ganhando presidência entendeu então a gente tem que falar sobre isso e a gente tem que estar cobrando essas paradas também eu não sei até onde a eleição do Marçal também foi pra ele alavancar mais cursos e coisas assim isso funciona né se foi por isso eu não sei mas que tem esse efeito tem esse efeito ele ficou ele ficou conhecido mais ainda do que ele já era tá ligado uma coisa é ele ser conhecido nas redes sociais pra galera ali agora ele ter todas as mídias programas abertos da TV falando dele né mano isso é um lado positivo agora ele se tornou rapidamente o candidato com a maior rejeição na corrida pra prefeitura de São Paulo então tem esse revés também que talvez o Marçal não tenha previsto né ah eu vou bombar ah eu vou vender mais curso é você conseguiu também agora é firmar a opinião de milhões de pessoas que te acham merda e isso tem seu preço também tá ligado vamos ver o decorrer dessas histórias aí inclusive o Marçal ganhou mais um assunto pra dar palestra né porque ele tá cobrando 97 por palestra sobre futuro político sobre futuro político tá vendo aí ele vai lá bota mil cabecinha num teatro qualquer é mais 100 mil na conta do mano entendeu então a gente tá cobrando 97 mil não não 97 reais mas você bota mil pessoas dá 97 mil reais caralho mano pois é meu deus mano isso ainda vai comprar mais viu Marçal tá barato é isso eu ia falar mas isso é um valor de um bagulho teve muita gente que pagou 5 mil reais pra poder conversar com o homem o caralho e outra isso é pra também puxar um nível ali de acessibilidade de tipo qualquer pessoa conseguir pagar pra ir tá ligado então ele vai estar sempre lotando os bagulhos sim mas é isso aí conquistou muito muito hater e se a justiça existe nesse Brasil vai conquistar também uma resposta aí criminal por ter divulgado documento falso pra tentar incriminar incriminar não né mas pra tentar pra difamar pra caluniar não porque caluniar é sobre imputação de crime mas pra difamar e pra destruir a campanha do Boulos com documento falso de um médico de CRM tem outra né o Ricardo parece que não tá querendo ir nos debates com o Boulos né não tá não tá essa é uma estratégia recorrente na política atual tô na frente não preciso debater mas é a água bate na bunda eu tenho certeza que ele vai acabar cedendo aconteceu com o Trump também ele tava aqui assim ó não vou debater porra nenhuma agora tá lá indo lá tomar uma oreada da camada e nos debates dele ele tava pedindo até direita de resposta pra pedestre pô pra cidadão aí é foda tá ligado é isso eu quero eu espero muito que ele volte atrás e acabe fazendo esses debates porque nossa é um bagulho tão sabe assim é é um massacre né mano Ricardo Nunes tem sabe a a dialética cansada e o Guilherme Boulos tá na ponta dos cascos Guilherme Boulos é o homem pra ser prefeito de São Paulo tá ligado muito superior né mano muito mais falando nem a mesma é sabe assim a gente quer ver o debate acontecer mas é é até injusto tá ligado é legal porque o Boulos tá sempre falando das propostas que ele tem tá ligado tá mostrando as coisas que o Ricardo Nunes prometeu e não cumpriu tá mostrando que que conhece São Paulo exato o Guilherme Boulos o histórico de Guilherme Boulos professor universitário e militante de movimentos de moradias populares histórico de Ricardo Nunes ele aprovou uma licitação pra comprar é é armadilhas de mosquito da dengue nossa é verdade super faturadas e o dono da empresa era aí sócio dele como é que tá concorrendo um mano desse e não tá com o bagulho empugnado e como não tá caçado tá ligado é impressionante não tem uma ô não tô falando assim o ser humano e a gente aprendeu na prática né que a gente às vezes põe a mão no fogo por figuras você fala puta esse cara é muito foda e depois se descobrem coisas não põe a mão no fogo nem por mim nem eu garanto que eu não vou matar alguém daqui uns anos agora até o presente momento não tem uma vírgula na ficha do Boulos que seja negativa pois é com relação a qualquer coisa sombria sinistra o Ricardo Nunes por outro lado né por outro lado né o bagulho tá soturno filho tá foda mano não é possível paulista faz a coisa certa pelo amor de Deus tá bom então é isso aí rapaziada estamos de volta só mais uma coisa sobre o Marçal que teve o prefeito de Sorocaba né convidou o Marçal ah é verdade né da secretaria dele é eu fiz um breve comentário sobre isso na última mas é tipo assim é uma jogada tão eu sei que esse cara é meio digital influencer é uma jogada tão é isso precisa tomar cuidado porque tem um monte de prefeito que é o engraçadão do TikTok aí que tem um monte de perfil que fica postando no Twitter no Blue Sky essa galera exatamente é assim é assim que eles tá ligado fico engajando nessas paradas aí mas o Marçal não vai fazer eu acho que o ego dele não deixa mano ele ser secretário de uma prefeitura não eu acho que ele não queria isso eu acho que o foco dele não era isso era ganhar essa visibilidade que ele ganhou se ele ganhasse a prefeitura de São Paulo pra ele já ia ser foda pra caralho mas eu acho que o foco dele era isso agora a galera me conhece no nível nacional da hora pra caralho eu vou vender mais curso a um preço barato a um preço mais baixo ali pra rapar esse dinheiro é isso e vai continuar crescendo vai se tornar uma potência na política se quiser vai ter que e isso é produtivo nesse aspecto da briga o bolsonalismo tá puto os malaféu os crentes estão putos os caras estão todos batendo cabeça é porque ele de certa forma essa nova doutrina do coach messiânico com certeza tira a gente até da igreja tá ligado então nesse ponto mano é isso aí é como as bactérias que eu tomava pro meu intestino que é uma bactéria que é específica pra brigar com a outra bactéria tá ligado então é isso aí é Marçal brigando com o Bolsonaro com o Malafaia tomara que continuem muito mesmo entendeu se precisar de ajuda pra montar um ringue fala com nós que a gente faz campanha aqui o Dessa Letra Show tenho certeza que reúne o dinheiro tá bom é isso aí Guilherme Boulos 50 vai vai tá pronto aí tem que falar o número que a galera tá colocando o nome errado Guilherme Boulos 50 ele tem que ir com o adesivo na camiseta tem que ir galera apertando 13 mano é 50 tá bom pensa nisso é 50 beleza então firmeza total tal